Olá, bom dia a todos. Meu nome é Edu Sá, cantor e compositor aqui do nosso Rio Grande do Norte. E eu tô aqui pra parabenizar esse jornal maravilhoso que já tem 13 anos, o Jornal Clarim, e agora também online. Então não deixe de visitar a página do Jornal Clarim online e acompanhar o jornal no seu dia a dia com as melhores informações e mais importantes do nosso país e do nosso RN. Jornal Clarim, obrigado pela parceria, parabéns pelos 13 anos e é isso aí. Quem trabalha direito tem 13 anos de reconhecimento. Jornal Clarim, o melhor, parabéns!